Minha senhora luisinha, eu sou o canal hoje, só falta mais vídeo, gente, eu tô aqui com o canal 10 Oi galerinha, tudo bem com vocês? São Jota, mais um vídeo, esse é o vídeo do luisinho E aí, garerinha, e aí, garerinha Então vamos lá começar Vamos lá, garerinha Vamos E aqui tá Júlia E o arquivo Então vamos começar o canal hoje Oi Eu vou falar, eu consegui mais o canal 11 Hoje, eu quero hoje fazer esse canal, é um vídeo legal, só temos, a gente já volta, 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 já voltamos e volta, já vamos lá? Sim! Então vamos ver esse vídeo Vocês gostaram, vocês gostaram? Eu tô na casa da vovó e sou o canal 11 E aí, é eles já voltem. Se gostaram? Eu gostaram, e aí você gostou, gente já vai descobrir... Esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E espero que vocês tenham gostado do vídeo do Luizinho Aleluia, falou E Tchau! Tchau.